Correria aqui total aqui no escritório, mas eu vim gravar rapidinho pra vocês, pra poder anunciar aí o nosso site, onde você irá poder adquirir o seu curso completo preparatório para o exame de agente de futebol da FIFA. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Mônica Souza, eu sou empresária de futebol, mas hoje eu vim rapidinho falar pra vocês o seguinte, nós fizemos um site, onde você vai clicar aqui e vai encontrar todas as informações para o seu preparatório. Ou seja, lá nesse passo a passo, para o exame de agente de futebol da FIFA, você terá simulados, você terá encontro comigo ao vivo pra tirar dúvidas, você terá questões de provas dentro do simulado, ou seja, o exame passado nós fizemos um acervo das questões e incluímos pra você poder praticar dentro desse simulado, com ali 20 questões, como se você estivesse fazendo a prova mesmo durante uma hora, pra você poder treinar o que você aprendeu na teoria. E temos os regulamentos atualizados também, você encontrará o nosso suporte e também o nosso canal exclusivo no Telegram. Mas agora eu vou deixar pra vocês o link pra você poder fazer a sua inscrição, vai ficar logo abaixo na descrição e eu vou mostrar o nosso site pra vocês agora. Se você já gostou da novidade, já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like e vamos agora para o vídeo. E eu vim aqui apresentar pra você o nosso site, onde tem todas as informações do nosso preparatório para o exame de agente de futebol da FIFA. Aqui você irá encontrar todas as informações que tem dentro do nosso preparatório. Eu vou deixar o link aqui logo abaixo, você vai clicar e vai cair nesta página. Logo aqui na apresentação você verá o vídeo, você pode estar clicando aqui pra que ele possa rodar, tá? E depois, você após assistir o vídeo, você vai clicar aqui E logo que você clicar, irá aparecer aqui a página pra que você possa inserir os seus dados e adquirir. Lembrando que são vagas limitadas. A qualquer momento, nós iremos já tirar do ar e você não terá mais acesso aqui. E você pode inserir os seus dados e escolher o meio de pagamento aqui. Se é boleto, Pix, cartão de crédito. Lembrando que pagando o cartão de crédito ou Pix, você já tem o acesso imediato ao conteúdo. E logo aqui abaixo, o que eu oriento vocês é o seguinte. Estes quatro encontros online que nós teremos com vocês, você adquirindo aqui nesta oportunidade, um preço super acessível, um valor assim, pra ajudar vocês mesmo a se prepararem. Nós teremos estes quatro encontros online, onde nós iremos resolver questões que caíram na prova, no exame passado, ao vivo, no mínimo uma hora aí, comentando cada questão, tá ok? E eu oriento vocês a adquirirem junto nesta oportunidade. Depois que vocês preencherem tudo, vocês vão clicar aqui em comprar. Logo abaixo vai ter o detalhe da compra, que é o preparatório aqui completo, com vídeo aula simulado. E aqui, este é o exclusivo valor, pra quem irá adquirir junto, tá? Que é a resolução aí na prática, no encontro que nós teremos em quatro aulas pra resolução de questões. Aí aqui, eu vou voltar aqui na página anterior, pra poder mostrar pra vocês o seguinte. Logo abaixo, você tem todo o conteúdo que você encontrará dentro deste preparatório. Aqui você tirará suas dúvidas, aqui tem os depoimentos dos nossos alunos aqui, tenho certeza que vocês vão gostar. E logo aqui, tem a explicação do conteúdo. O conteúdo programático, são vídeo aulas com dicas e estratégias, tem e-books, apostila, perguntas frequentes, suporte, dicas e estratégias para o dia do exame. E nesta oportunidade, vocês terão três bônus exclusivos, que são simulados com questões do exame passado. Encontra online comigo, pra tirar todas as dúvidas. E o grupo exclusivo do Telegram, de forma totalmente gratuita. Por apenas R$ 597,00, você terá aí o seu preparatório completo ali, com os regulamentos, dicas. Tem um módulo no qual eu falo sobre o regulamento de agente de futebol da FIFA. Eu analiso cada documento. Anexo 1, anexo 2, destacando as principais dúvidas e informações. E você, já querendo adquirir, só clicar aqui em inscrever-se agora, ok? E também tem aqui sobre mim, pra quem não me conhece, pra ler um pouquinho aqui, tá? Lembrando que o link vai ficar logo aqui abaixo. Logo, no rodapé da página, tem as principais perguntas aqui, frequentes, como vou receber o curso. Assim que você comprar, adquirir, será enviado o link de acesso no seu e-mail. Por isso que é importante você colocar o seu e-mail corretamente, tá? Quais são as formas de pagamento? Aqui você pode estar pagando cartão de crédito. É garantido que vou ser aprovado? Então, essa pergunta aqui é super importante. O que que acontece? Resumindo, você terá aqui as principais informações dentro do preparatório. Terá ali videoaulas, terá simulados com as questões do exame passado. Então, você irá treinar o que você vai aprender na teoria. Terá apostilas completas. Tanto espanhol, inglês, português, pra quem quiser. Lembrando que o português é um material de apoio, tá? Porque no dia da prova, você poderá levar o material em espanhol, inglês ou francês, que são as línguas oficiais permitidas pra que você possa realizar o seu exame. E respondendo aqui a pergunta frequente, vai depender de você, da sua dedicação. O conteúdo completo já está aqui dentro do preparatório. E se você se dedicar, por exemplo, ah, e quanto tempo tenho que me dedicar? Nós orientamos aqui de uma a três horas. Pra você poder estudar, se preparar. Pelo nosso conteúdo estar incrível e de qualidade, você tem aí a nossa garantia, tá bom? De sete dias. E se você quiser adquirir, clique no final da página, entre agora. Você vai preencher os seus dados, como eu disse no início do vídeo, pra que você possa garantir logo a sua vaga. Não perca tempo, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu ou a minha equipe irá responder vocês. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, e a gente se vê na próxima.